Os esportistas saltences participaram de diversas competições no último fim de semana. No centro esportivo João Luiz Guarda, a bola rolou para mais uma rodada do campeonato de futsal regional de categorias menores. Equipes de salto, Itu e região disputam o título da competição. Já no ginásio municipal João Sebastião Ferraro, salto sediou mais uma rodada da Liga Desportiva de Basquete, com a participação das equipes masculina e feminina de salto. Também aconteceu mais uma rodada do campeonato de futebol amador Tintas Eucateques e a nona edição do desafio da Santa de Dalrio Urbano, no Parque de Lavras e no Monumento à Padroeira.